Hoje é sábado, na parte da manhã eu estava com muita roupa suja, a minha máquina de lavar estragou, aí eu enjequei na mão. O homem também lava a roupa. Peguei e coloquei a roupa de molho nos dois bolhos distantes, deixei de molho no fogo em pó, e aí eu peguei para esfregar. E aí, esfrega, esfrega daqui, esfrega, esfrega de lá, e aí na parte da manhã foi isso, lavei bastante roupa, a roupa toda que está suja para lavar. Então é isso, vou deixar vocês com o vídeo aí. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.